A presença de áreas de instabilidades associadas ao deslocamento de uma frente fria, de fraca atividade, favorece a formação de algumas pancadas de chuvas concentrovoadas no Rio Grande do Sul ao longo do período dessa manhã de quinta-feira. E, vagarosamente, essas instabilidades avançam para os setores do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, onde essas instabilidades favorecem a formação de alguns temporais, algumas pancadas que podem vir com chuva, trovoada, algum granizo, alguma ventania, rajadas acima dos 60, 80 km por hora pontuamente em um que outro município. Não é temporal de chuva, a chuva é pouco significativa, principalmente nessas áreas mais do oeste, ao sudoeste do Paraná, onde a frente fria já chega se desmanchando, então é o que sobrar da frente fria, o eixo da frente fria totalmente segmentado, por instabilidades. Então, eu acredito, assim, que, vagarosamente, ela perde força à medida que chega aqui no oeste, ao sudoeste do Paraná. Então, as instabilidades que estão atuando com ela pegam poucas cidades, um que outro município pode ter algum temporal ainda durante essa manhã de quinta-feira, e muitas cidades, muitas mesmas vão passar sem chuva. Do meio oeste até a serra, ao litoral, um que outro município que pode ter alguma garoazinha fraca, mas aí para o final do dia à noite é muito, 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 muito pontual, tá bom? Beleza, pessoal? Então, é mais ou menos isso. E a situação daqui para frente é bem dinâmica, ela é totalmente variada. A sexta-feira, do oeste até a serra, tem chuviscos ocasionais, incluindo o sudoeste do Paraná e norte do Rio Grande do Sul, entre a madrugada e manhã. Durante a tarde, melhora. E volta a ter um frio mais acentuado. Frio acentuado, entre aspas, né? Temperaturas entre 15 a 17 graus durante o período aí da tarde, do oeste até a serra, essas áreas que eu comentei agora. E no litoral, uns 18, 20 com tempo mais seco, com temperaturas mais agradáveis. Uns 18, 20 graus, o vento soprando de sudoeste a sul com rajadas de 50, 70 km por hora, principalmente no litoral. As demais áreas aí do Paraná praticamente quase nem tem interferência da frente fria. Um que outro município pode ter alguma chuva durante a noite, madrugada dessa sexta-feira. A noite de quinta, madrugada e sexta, principalmente ali nas áreas do centro-leste, sul do Paraná. E as outras regiões aí, a condição é muito pequena. Mais nuvens do que chuva, propriamente dito. E uma massa de ar frio e seco atua no sábado, mantendo o tempo bom em todas as regiões, com frio no amanhecer, geada em algumas áreas da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, alguns pontos elevados do meio oeste da Catarina, quem sabe o oeste ali em Água Doce, Ponto Serrada, Faixinal dos Guedes e as outras regiões de 5 a 8 graus dessas áreas próximas. No litoral, nem faz frio direito. 10 graus, 13 graus, 15 graus em alguns pontos lá do norte do estado. Em Joinville, Jaraguá do Sul, Xereda e Curupá, ali entre seus 17 e 18 graus no amanhecer do sábado. E a maior parte do período aí é mais... Ali no sábado, vamos separar por partes, porque o sábado é tempo bom na maioria das cidades, mas no litoral norte, Vale do Itajaí e litoral do Paraná, chuviscos ocasionais que dão espaço a uma nova baixa pressão. Essa baixa pressão vai nascer no Paraná, Paraguai, e vai estar trazendo pancadas de chuvas controvoadas durante o decorrer da tarde e noite no Paraná, final do dia à noite do oeste ao restante do estado de Santa Catarina, principalmente à noite e quem sabe ao norte do Rio Grande do Sul. Aí no domingo, tempo mais instável, chuva a qualquer hora do dia no Paraná e Santa Catarina, no Rio Grande do Sul é mais as áreas aí do nordeste do estado gaúcho, norte, Serra Gaúcha, que pode ter alguma instabilidade. O início da próxima semana, a gente vai ter condição de chuva, segunda, terça e quarta. Depois parece que entra uma massa de ar frio, mas ainda é muito cedo para estar comentando. A intensidade dessa massa de ar frio ainda é muito cedo. Então vamos esperar mais um pouquinho para bater o martelo, esperar um pouco essa perturbação baruclínica aqui, que está acontecendo nos níveis médios da atmosfera, definir algo melhor. Esse frio aqui, no meu ponto de vista, é o mais rápido de todos do ano. Então imagina, passou a frente fria hoje, esfria ali no sábado, no amanhecer, tem alguns pontos congeados para até negativar no topo da série e à noite já está chovendo. É ridículo, né, cara? É uma frente fria assim que é muito rápida, é muito rápida. Mas enfim, faz parte do jogo, faz parte do jogo. Então seria isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Perguntaram para mim se tem chance de vendaval. Lembrando que vendaval é diferente de ventania. Vendaval é quando passa dos 90, 100 km por hora. Pode, pode. Ali no Rio Grande do Sul, alguns pontos no noroeste, pode. E aqui em Santa Catarina, quem sabe um que outro ponto aqui do oeste, mas é mais, é 50, 80 km por hora, mas é ventania. Porque algum temporal de vento até pode acontecer, mas é pouquíssimas áreas. É uma frente fria que é rápida, ela é fraca. Como é que vai ter coisa muito forte? Muito pontualmente pode ter. Agora, se fosse uma frente fria que viesse com ar polar forte, tivesse bastante chuva, tivesse assim um intenso calor na banda pré-frontal, aí sim. Mas esse aqui tem uns bobalhão aí me falando cada bobagem. que, olha, dá vontade de chorar, cara. Sério, eu vejo umas informações assim, cara, que, olha, Deus do céu, cara, ai, burrice mesmo, cara. Tá louco. Mas, enfim, faz parte do jogo. Tenho que conviver com isso. Beleza, pessoal? Grande abraço pra vocês, tudo de bom. E amanhã a gente volta a conversar de novo. Tá ok? Amanhã é sexta-feira. O pessoal já fica mais agitado. Quinto dia útil. Então tá, pessoal. Abração aí pra vocês, tudo de bom.